oi e aí meus amigos mais um brutão aí para vocês verem aí ó esse excelente costeleixo aí pessoal com 24 280 aí ó todo prontinho viu pessoal o caminhão bem conservado como dá para ver aqui ó ó o caminhão tá lindo viu pessoal em pneus usada aí ó pronto o trabalho né é o que eu falo para vocês pessoal é se inscreve nosso canal fica de fora né que a notificação chega aí pessoal de produção ficando tudo atualizado os preços né tá bem conservado mesmo né meus amigos e vamos para descrição aqui né o valor 268 mil é um vw 24 280 2014 excelente vw né e todos os selos e plaquetas originais nunca bateu nunca tomou e é preciso eles periciado com algo aprovado né é boa mecânica apenas 226 mil documentado para tanque pessoal e aí né e aí né ano 2014 no município curitiba né bairro pinheiros estado do Paraná pois é isso aí meus amigos essa é a oportunidade que vocês estão vendo aí ó né o caminhão show de bola um 24 280 né um todo lindão pessoal e inscreve nosso canal meus amigos que é o nosso canal né ficar bem formado aí e sim bora para mais um videozão aí